Música Fala galera que acompanha o canal Beleza? Estamos aqui com mais um vídeo No meu viveiro de reprodução em colônia De periquita australianos da mutação Corpo Claro do Texas Nesse vídeo iremos falar sobre aqueles filhotes de calopsita Que nasceram em um ninho de periquita australiano Então se você é novo aqui, já peço que se inscreva Ative a notificação na opção todas Para estar recebendo todo o vídeo que sair aqui no canal E também deixe seu like E assista o vídeo até o final Que nesse vídeo você vai descobrir Se periquitos australianos conseguem alimentar filhotes de calopsita ou não Eu até falei nesse vídeo passado aqui Que está aparecendo aqui no card Que eu estaria fazendo um vídeo falando Se periquitos australianos conseguem alimentar filhotes de calopsita Não precisa tratar até ficar independente Ou não Então assista o vídeo até o final aí Que você vai descobrir Esse filhote aqui Foi um filhote no último vídeo que eu mostrei do viveiro aqui Ele estava no ninho Ele é um Corpo Claro do Texas Azul Malva, opalino, face amarela Já saiu do ninho E também o irmão dele Que é esse azul cobalto, opalino, face amarela Tem uma toda vermelha ali Hoje eu acabei oferecendo farinhada aqui com beterraba E aí Alguns estão vermelhos aí Parecendo que Estão sujos de sangue Peço a vocês também Que conheçam a nossa página do Instagram lá Arroba Leoaves Bahia Siga lá Estou sempre atualizando as fotos E também tem um segundo canal Que eu criei aí há pouco tempo Se inscreva lá Eu vou estar deixando aqui na Em um comentário fixado O link E também vou estar deixando Na descrição do vídeo Conheça lá o canal É um canal relacionado A outros tipos de conteúdo Tem alguns casais aqui que ainda não começaram a reprodução Tipo esse machinho aqui com a fêmea diluída Está um pouco enrolando Está um pouco enrolando Esse casal aqui Eram os pais desses dois filhotes que eu acabei de mostrar aqui Já está começando uma nova postura nesse ninho Ele é um azul cobalto Face amarela 2 Opalino Portador da mutação corpo clara do Texas E a fêmea É uma malva Opalina corpo clara do Texas Tem um outro casal aqui Aquele casal ali Que a fêmea está no ninho também Está só enrolando aí Para escolher o ninho Ela mesmo já colocou um ovo fora do ninho Hoje pela manhã Acabou quebrando Então agora eu vou estar mostrando aqui Os calopsitas Em relação Os periquitos que chocaram os ovos do calopsita aí Era desse casal de calopsitas A fêmea abandonou Ela colocou esses ovos Assim que esse filhote Estava perto de sair do ninho Foi o único que eles conseguiam cuidar até hoje É da mutação cara branca Um canela cara branca Aí eu acabei colocando os ovos Nesse ninho aqui E nasceram O casal de calopsita A fêmea está enrolando aqui Com dois ovos Que ela colocou depois Tira ela aqui de cima Para vocês verem Às vezes fica no ninho Às vezes não fica Como ela é uma fêmea Que era pet Então estou tendo trabalho aí Na reprodução dela E aí acabei passando os dois ovos Para esse ninho aqui De periquito australiano Ela chocou muito bem E nasceram dois filhotes Mas eu acabei perdendo um dos dois filhotes Quando estava com cinco dias Não foi por fome Estava com o papo bem cheio Eu acredito que o macho tenha dormido no ninho Quando foi no outro dia Um dos filhotes Amanheceu morto Todo amassado Mas estava com o papinho cheio Agora eu vou estar pegando o ninho Vou estar mostrando o outro aí Para vocês verem aí Se periquitos Conseguem criar filhotes de calopsita Alimentar ou não E também vou estar falando a respeito disso Eu já fiz antes Deu certo por um bom tempo Mas só tinha feito uma vez Agora eu vou estar abrindo o ninho aqui Para vocês verem A mãe está lá dentro A mãe adotiva Ela é uma alfalina verde claro O corpo claro do Texas E o filhote já está bem grande Como vocês podem ver aqui no vídeo Está todo melado aqui de vermelho Também está com o papinho bem cheio De beterraba Que eu misturei aqui na farinhada Não sei se vocês vão estar ouvindo muito bem aqui Porque o barulho está muito Eu não me recordo com quantos dias ele está agora Mas deve ser mais ou menos uns 12 a 15 dias Então o respeito do vídeo Quero falar sobre se o periquito alimenta A calopsita ou não Aqui a primeira vez que eu fiz A mãe não alimentou A fêmea de periquito não alimentou Na primeira semana Porque são espécies diferentes Tem hábitos diferentes Para um periquito Alimentar um filhote Quando está bem novinho Ela acaba virando o filhote assim Para alimentar Já a calopsita não Ela alimenta normal assim Então Os periquitos têm dificuldade de alimentar Quando estão novinho Porque Eles não ficam deitados Eles tentam virar Então Na primeira vez que eu fiz Não deu certo Na primeira semana Eu tive que alimentar na papinha E aí Depois de uma semana O casal começou a alimentar bem Até cresceu Quando estava mais ou menos aí Com 25 dias Eu acabei retirando do ninho Para alimentar na papinha Para ficar mansa Já esse casal aqui Que eu coloquei Coloquei os ovos Chocaram Nasceu o filhote E desde o primeiro dia Essa fêmea conseguiu alimentar Ela não conseguia virar o filhote Mas eu percebi Que ela conseguiu Ela conseguia virar a cabeça deles assim Quando estava novinho E conseguiu alimentar Desde o primeiro dia Que eles nasceram O outro morreu infelizmente Amassado Mas esse aqui até hoje Não precisou Eu dar alimentação Para vocês verem aí Ele está se desenvolvendo Muito bem Já está começando A nascer As primeiras peninhas aqui E sempre com o papinho Bem cheinho Então Vai depender aí Do casal de periquitos Que você tiver De uma coisa Eu lhe digo Pelo menos Na parte de chocar Vão chocar muito bem Nem todo casal Vai conseguir alimentar Desde o primeiro dia Do nascimento Ou na primeira semana Mas Alguns casais Como esse aqui Conseguiu Muito bom para mim Que me livrou De estar tratando Na papinha Então Eu não sei Se eles vão alimentar Depois que o filhote Sai do ninho Eu sei que eles vão alimentar Até ficar aí Com os 30 dias Mas depois Eu estarei fazendo Outro vídeo A respeito Se vão ficar alimentando Depois que sair do ninho Até ficar totalmente independente Ou se eu terei que alimentar Na papinha Depois que sair do ninho Mas até agora Está indo muito bem Então esse casal aqui Foi um casal excelente Para alimentar até agora Como vocês podem ver aí Ele está bem gordinho Está sendo bem alimentado Mas se você for fazer isso Aí na sua casa Na sua criação Então É bom que você dê aí Uma alimentação Boa para os periquitos Porque calopsica Precisa de uma alimentação Boa Porque senão Os filhotes Acabam morrendo Ou então Acaba ficando deficiente Com problema nos ossos Por falta de uma alimentação Por falta de cálcio Aí Ou de uma alimentação Adequada Então Aqui eu estou oferecendo Hoje farinhada Mas às vezes O mix de semente Então vou estar acompanhando aí Depois que sair do ninho Para ver se os periquitos Vão continuar alimentando E vou estar mostrando Para vocês Porque aqui É mostrar Do início ao fim Tudo o que aconteceu Como eu disse para vocês O outro filhote Infelizmente morreu Com cinco dias Não foi por fome Que eu estava acompanhando Não deu para tirar uma foto Ou fazer um vídeo aí Mas ele morreu Com o papinho bem cheio Amanheceu morto Pela manhã Então se você tiver dúvida aí Se tiver um casal de calopsica Que abandonou os ovos Você pode estar colocando aí Nos periquitos Para fazer o teste Se eles vão alimentar Ou também Quando nascer Você pode estar alimentando Na papinha Para ser sincero Eu fiquei bem satisfeito Com o resultado Eu achei Que Eles alimentaram Melhor que outros calopsica Esse casal Alimentou esse filhote Às vezes eu vim Ele estava com o papo Um pouco vazio Eu acabei separando ele E já está comendo sozinho Porque O pai estava tirando Algumas penas Da cabeça dele Mas é isso Depois também Estarei atualizando Para vocês aí A criação de periquita australiano Aqui tem três filhotes Nesse ninho Ali tem dois E nesse aqui Tem ovos E os ovos De calopsica aqui Eu não sei Se elas vão chocar direito Eu estou dando uma chance Para ela E já que ela está no ninho Qualquer coisa Eu estarei retirando Os ovos Desse casal E passando Para os periquitos Cuidar Chocar aí E cuidar dos filhotes Então valeu Qualquer dúvida Só está deixando No comentário Peço que você conheça Lá meu segundo canal Também Que eu vou estar deixando Em um comentário Fixado aqui no vídeo E também na descrição Do vídeo O link do segundo canal Até o próximo vídeo Tchau